Um ano de vigência da regra que tornou obrigatório o uso de equipamentos como cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação para o transporte de crianças nos automóveis. E a redução no número de acidentes é positiva. Acompanhe na reportagem de Raquel Mariano. Pode ser um passeio com a família ou uma simples ida a um supermercado perto. Não importa a distância percorrida de carro, crianças de até 7 anos e meio devem ser sempre transportadas na cadeirinha. Frederico e Andiara sabem bem o que é isso. Há dois anos, estavam levando o filho João Gabriel, na época com 3 anos de idade, para o hospital por causa de uma alergia. No caminho, um cavalo invadiu a pista e pulou no carro. Mesmo com o carro completamente destruído, João não sofreu nenhum arranhão. Se ele não estivesse na cadeirinha, ele tinha sido arremessado para fora do carro com impacto. Então eu tenho certeza que a cadeirinha salvou ele. Há um ano, o uso da cadeirinha passou a ser lei. E o motorista que descumprir a regra, paga R$ 191,54 de multa. Além de cometer uma infração gravíssima e a perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Mas a lei pegou. E a redução no número de acidentes já foi constatada. Com o uso obrigatório das cadeirinhas, os pais começaram a utilizá-la. E só de utilizar, demonstrou, alguns órgãos já fizeram esse levantamento. E cerca de 70% de diminuição de número de acidentes com vítimas fatais. Crianças de até um ano devem usar o bebê conforto voltado para o banco traseiro. Crianças que pesam entre 9 e 18 quilos, ou até os 4 anos de idade, devem usar a cadeira de segurança voltada para a frente, na posição vertical. E as crianças com peso entre 18 e 36 quilos, com idade de 4 a 7 anos e meio, usam o assento elevado. Na hora de comprar a cadeirinha para o seu filho, os pais sempre devem observar o selo do Inmetro, que garante a qualidade do produto. Depois dessa idade, crianças maiores, até 10 anos, devem andar no banco de trás e com cinto de segurança. Agora, o pai de João Gabriel reconhece a importância da lei e faz um alerta a outros pais. João Gabriel vai ficar na cadeirinha, enquanto ele tiver o tamanho necessário ficar na cadeirinha, se for 7 anos e meio, se ele não crescer até 8 anos, mas sempre está com segurança. E aí E aí Obrigado.